Eu aquilo que tenho dito, tenho dito muito cuidadosamente, como já notaram. Felizmente já perceberam que a pessoa que falou comigo foi o seu Primeiro-Ministro, logo no dia 29 e depois ao longo do tempo, naturalmente. Já perceberam que a matéria dos serviços de informações não foi falada nos contactos primeiros, que eram à distância, também já perceberam que eu soube a matéria de serviços de informações, não vou falar em público. Ou melhor, disse o essencial no dia 4, que é os serviços de informações são do Estado, não são de um Governo, qualquer que ele seja. Isto é uma questão de princípio. Depois, nenhum chefe de Estado fala em público de problemas de serviços de informações. E porquê que não falaram antes? Isto aí é uma pergunta que não tem como fazer a mim.